Moradores não associados de um conjunto habitacional não tem obrigação de pagar taxas de serviços. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O caso chegou ao STJ em recurso de um casal de moradores de um conjunto habitacional de Osasco, em São Paulo. E foi analisado pela quarta turma. A associação de moradores neste caso não caracteriza um condomínio como prevê a lei. Mas alega que era responsável pelos serviços de portaria e segurança do local. Por isso, cobrou na Justiça uma dívida de cerca de 13 mil reais dos moradores não associados. Entre eles, o casal. A Justiça Paulista entendeu que o casal deveria pagar as taxas, pois também era beneficiário dos serviços prestados. Mas no STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as cobranças criadas por associações de moradores não obrigam aqueles que não sejam associados a arcar com os custos, já que não há relação jurídica entre as partes.